A polícia quer mais informações sobre os bandidos que acabaram atirando contra um policial militar na zona norte da cidade. Por enquanto, não se tem muitos detalhes ainda dos atiradores. A polícia já tem informações dos suspeitos de terem atirado contra o policial à Oliveira, na Avenida São Guilquente. Foram para executá-lo. Levou três disparos de arma de fogo e a polícia empenhada aí nesse serviço, né, Tenente? Certamente, né, a resposta será dada ao cidadão de bem, a resposta será dada também a este miliciano, o qual sofreu uma tentativa de homicídio aí tão grave. Deixa bem claro, deixa ciente que a polícia militar, nossa tropa, ele está totalmente, altamente motivado a colocar esses miliantes atrás das grades aí, que justiça seja feita de tal situação. O Tenente, pelas imagens que nós vimos, né, através da mídia aí, eles foram para executá-lo realmente, não foram para roubar ali aquele estabelecimento comercial, né? Bom, as imagens dizem tudo, né, que não deram nenhum tipo de chance, foi uma situação extremamente covarde para cima do nosso policial militar, onde não foi dado nenhum tipo de chance para que ele pudesse se defender ou reagir a tal situação. Isso aí, mais uma vez, vou enfatizar na covardia desses miliantes, na falta de hombridade desses miliantes aí, em querer atacar nosso policial militar aí sem que este esteja não esperando este fato. Uma situação que, além do patrulhamento normal dos policiais militares na Quarta Cia, naquela região, na Avenida do Céu Quindes, e agora, com certeza, não vão cessar as buscas atrás desses miliantes aí? De forma alguma, muito pelo contrário, as buscas estão sendo intensificadas, nosso serviço P2 está cada vez mais empenhado, está trabalhando dia e noite, noite e dia, para poder aí chegar até esses criminosos, e também operações estão sendo feitas pelos bairros, a fim aí de colocar esses miliantes atrás das grades. O Disque Denúncia funciona muito bem também nessa hora, né? Quem vê as imagens dos elementos, com certeza, o pai, a mãe, o tio, a avó, o padrinho, madrinha, sabe quem é que é? Quem são, né? Com certeza, né, nós dependemos bastante da sociedade aí, né, visto que o trabalho da Polícia Militar não se dá só, mas com o Cidadão de Bem, que denuncia tais miliantes, tais situações, e nós possamos lograr êxito. É, no caso, 181, Disque Denúncia, ou 90, Telefone de Emergência da Polícia Militar. Então, você sabe quem são esses covardes aí que atiraram? Eles atiraram, rapaz, tão, tão covardes, que se esconderam, se abrigaram ali, atiraram, deram vários tiros a esmo lá, e olha, sumiram no mapa, estão desaparecidos. A polícia tem a identificação dos caras já. A informação que a gente obteve agora, nesse momento, é de que já tem identificação, e, inclusive, a fotografia dos dois suspeitos de terem atirado contra o soldado A de Oliveira. Mas os covardes estão aqui, ó, no mapa. É rato, né, igual rato. Sumiram. O que eu falei anteriormente, eu vou voltar a repetir agora. É muito fácil você ir atrás de um policial que está saindo de uma farmácia, comprando um medicamento para o filho, e nunca vai imaginar que um criminoso vai chegar a atirar contra ele assim. Agora eu quero ver se tem peito para encarar as viaturas da Rotam, do Choque, da P2, nos policiais fardazem da viatura, que estão preparados para o combate. Aí eu quero ver se tem peito para encarar. Não tem, não tem. São covardes bandos de bundões aí, que se acham para pegar a pessoa sozinha. Mas esperem que o que é de vocês, não tenha dúvida, que está tudo preparado já. É só esperar, só esperar um pouquinho.